Beleza pessoal, vocês estão escutando esse ruidinho, essa interferência? Então, eu fui instalar essa caixinha no carro do cliente e ficou esse barulho aí Nos volumes baixos, né? É, quando você põe o bluetooth do celular, o volume está baixo e o do som está, eu deixei no último aqui agora, está vendo? O som está no último e também o volume da caixinha está no último lá, está no 50 Então, não pode dar esse ruído, né? Então, eu põe no carro do cliente e ficou esse ruído, ficou no pendrive, fica pior ainda Então, aí eu falei, vamos bolar alguma coisa aqui para tirar esse ruído Eu também já vi muitas pessoas reclamando que essa caixinha dá ruído, dependendo do circuito que vai ligar Ou eu acho também que é algum defeito nela aqui, porque eu já liguei bastante e sempre o som fica limpinho, né? Mas eu resolvi isso aqui, pessoal, e decidi compartilhar com vocês aí, tá? Então, veja bem, no volume máximo e volume máximo, então no celular vai estar no mínimo Se eu aumentar o som, esse ruído vai sumir Mas se eu abaixar, ele vai ficar no volume baixo, vai ficar o som com esse ruído, é horrível Então, esse capacitor aqui, ó, é um capacitor de 514J Ele vai dar aí... Acho que é 514 picofarads aí, tem que ver certinho Mas é isso aí mesmo Então, vocês acharam que qualquer capacitor de 514 não precisa ser 400 volts, não Que nem esse aqui é de 400 volts Pode ser menos volts Pode ser que qualquer capacitor aí com outra capacitância dê certo, tá? Mas como eu já peguei esse aqui logo de cara pra fazer o teste e ele deu certo Eu já nem vou perder tempo, né? Vou deixar ele aqui Então, nota aí que a banca tá uma bagunça, é assim mesmo, né? A gente tá querendo descobrir defeitos Solucionar defeitos novos aí Então, a gente fica na maior bagunça mesmo, aí depois ajeita Então, veja bem, pessoal Ó o barulhinho da interferência Ao ligar esse capacitor no positivo e no negativo Que é a alimentação que vem, tá vindo da fonte ali Ou seja, se fosse da bateria do carro, é a mesma coisa, tá? Então, eu vou ligar aqui, ó Aqui tá alimentando a caixinha E tá alimentando o CD, tá? O rádio aqui que eu tô testando Ao colocar aqui esse capacitor Capacitor não tem lado, esse capacitor, tá? Vocês vão notar que vai... Vai sumir o ruído, tá? Então, vamos lá, ó Ó lá, aqui no positivo, negativo Pronto Sumiu o ruído Agora aqui pode estar o volume do aparelho de som No último, como vocês viram O volume da caixinha decodificadora Bluetooth USB No último E o som do celular Via Bluetooth pode estar no zero Que não vai ter nenhum ruído mais Quando você colocar no volume 1 O som vai estar limpo e perfeito Que antes desse capacitor O som estava dando ruído E agora com esse capacitor não Ok, pessoal? Ó Tirou, ruído Colocou, parou Então é isso aí, pessoal A gente aqui só quer ajudar Mais uma dica aí Quem gostou Deixa um like, compartilha Se inscreva no canal E muito obrigado Bom E até a próxima